Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Hoje mais um vídeo de build humilde aí, uma build barata, uma ideia de build bem barata e muito boa pra sicário de crítico, que é o tio. Build humilde. Essa será a série da qual eu trarei pra vocês, várias builds custo-benefício para várias classes, com o intuito de ajudar quem está começando no jogo. Builds que em algum momento do jogo já foram top e hoje caem no esquecimento, acabam sendo uma ótima opção pra quem está começando no jogo. Todas as builds aqui proclamadas seguirão uma média de custo de por volta de 200kk, ou pra mais ou pra menos. Um set que você, iniciante, consegue com alguns poucos dias de farm e conseguirá ocupar até o nível máximo. Aqui tá, já vou abrir o altiquê, vou tirar esses atributos aqui, porque eles não estão corretos. Já mencionando, eles não estão corretos, não siga os meus atributos. Esse sicário aqui, ele foi feito pra outra build, mas eu montei o set e vou explicar depois os status que a gente vai usar nele. Então vamos lá, vamos já começar pelos set de equipamentos, como sempre. Pelo topo, aqui a gente tá usando um item bem baratinho e muito bom. O coelhinho da cabeça, coelhinho de cabeça, aliás. Ele tem um ataque, já a base, e a cada refino ele dá um ataque, mas é um ataque bem pequeno aqui. Só mais um de ataque. Também dá ataque mágico, mas aqui não serve pra gente, né? O importante desse coelhinho são os encantamentos dele. Todos esses encantamentos aqui são úteis pra nossa build. Esse é o legal do coelhinho, na verdade. Então a gente tá primeiro usando uma essência de morroque com sorte 3, que vai garantir um pouco de sorte e crítico pra gente. Uma pedra de sorte 3. Um faraguçado, que também aumenta o crítico e o dano crítico. E outro faraguçado, só que um pouco melhor. Então aqui a gente já tá pegando uma taxa de crítico e dano crítico muito boa. Só com o nosso coelhinho de cabeça. Beleza? Aqui a pedra de desenvolvadores, eu vou deixar pra depois, porque ela faz o combo, mas eu vou explicar ela depois. Então vou passar pra baixo aqui. Pombinho branco. Pombinho branco é um acessório muito bom pra usar na boca. Ele tem crítico mais 5 e velocidade de ataque mais 5%. Isso só já é muito bom. Tem o combo com a tiara propstar, mas não é o nosso caso, né? A gente não tá usando esse combo. Só essa parte aqui do pombinho já é o suficiente pra nossa build. Beleza. Crítico e velocidade de ataque. Como vocês podem ver, são as coisas mais importantes nessa build aqui. Frack. Essa aqui é uma armadura bem antiga, na real. Eu tinha uma na armazém mesmo. Às vezes você tem aí alguma guardada na sua cafra. Mas não é um item muito caro não, viu? Creio que não sei. E o legal dele é que é um item de level 80 e ele dá velocidade de ataque mais 3%. Então é um item bem bom pra estar utilizando aqui na armadura. O resto a gente não vai utilizar, na verdade. Tira posse, tira variável, mas são coisas que a gente não usa na build de Crítico. Passando pra arma, a gente tá usando uma Chacran. Essa Chacran tá encantada com o Espírito Lutador, que dá ataque pra gente. E tem um pouquinho de Vite aqui. A Chacran, ela vai ter essa propriedade de ganhar precisão, apesar do Crítico não errar. Então quando você tá dando um ataque crítico, você não erra o ataque. Logo, isso aqui não é essencial pra build. O impacto do meteoro também não é essencial. Então nada a ver essa parte aqui. Mas o importante são os encantamentos, as chances de ataque crítico de cada e o ataque dela. O legal também é que ela tem dois slots. E a gente tem algumas opções de carta que pode estar utilizando aqui nela. Eu tô utilizando nesse caso o Esqueleto Soldado, que dá uma taxa de crítico de 9 pra gente. Garantindo um bom crítico. E a Agressor, que também é uma carta muito barata, que dá dano crítico e crítico. Só que em oponentes humanos e humanoides. Mas o dano crítico, ele já é aplicado a qualquer tipo de alvo. Não precisa ser humanoide. Então esses 10% a gente já tá pegando de dano crítico. A gente pode usar outra carta também, como essa Al... Deixa eu ver se é assim. É assim mesmo. Alnoê. Só que ela é um pouquinho mais cara do que essas outras opções aqui. Essas aqui são bem baratas. Acho que não passa de 1kk, se você procurar direito aí. Essa aqui já é 8kk, mas ela dá dano crítico mais 20%. É um dano crítico melhor. Beleza. Passando aqui, esse é o item mais caro da build, praticamente. Uma mochila da aventura de Baldr, porque ela tá com a carta Heidrick. Mas seria legal uma carta Cenereia aqui nela. Qual que é o rolê da mochila de aventura? Pra quem conhece já, é uma capa bem utilizada. Que já foi bem utilizada em build de crítico. Ela tem essas propriedades aqui, ó. Se refinada, né? Lembrando, se refinada. No mais 7 e no mais 9 aqui, a gente tem esses bônus. A gente pega um bônus de velocidade de ataque, se a gente tiver com essa agilidade. Um bônus de ataque. Isso aqui a gente pega, porque a gente vai... Eu vou montar depois pra vocês os status. Pra vocês verem. E vai ficar mais ou menos isso aqui. Então a gente vai pegar ataque, a gente vai pegar velocidade de ataque e dano crítico com ela. Se tivesse uma Cenereia, a gente ganharia velocidade de ataque. Vou mostrar pra vocês essa carta Cenereia. Mas a Heidrick também é boa, também, viu? Porque... Nossa, a Cenereia tá bem cara. Então essa seria uma boa opção. Mas ela é bem cara, na real. Beleza? Show! Botas temporais de age. A gente poderia estar usando também uma botas temporais de sorte, mas eu acho que eu prefiro a de agilidade mesmo. Se a gente tivesse um refino mais 3 já, a gente já pegaria mais 3% de velocidade de ataque, o que seria muito bom. Com 120 de age, ela dá mais velocidade de ataque, que também é muito bom. E a gente tá usando pedra de anti-atraso. Aqui tá anti-atraso 3, não é o último. Mas a gente deveria estar usando aqui um anti-atraso 4. Também vai dar uma velocidade de ataque maior pra gente. Beleza? Beleza, passando pros acessórios já, a gente tem o anel dracônico, que ele vai garantir mais velocidade de ataque. E se a gente tiver força base em 120 ou mais, mais ataque. Mas a gente não vai utilizar tanto assim de força nessa build, não é necessário. Então esse combo, aqui pra baixo, a gente não interessa, não vai usar. Mas é um item que vem recentemente do servidor, então tá bem barato. Aqui no acessório a gente pode utilizar também uma carta kobold. A carta kobold é bem baratinha, ela dá uma taxa de crítico mais 4 e aumenta a força. Outra opção pra usar nesse acessório também poderia ser o anel do capiroto. Anel do capiroto, aqui a gente tem ele, ó. Ele dá dano pra arma, né? Ele dá ataque pra arma. Se a gente tivesse usado uma essência de sorte, a gente pegaria também dano crítico. Então também fica de opção aqui o anel do capiroto. Inclusive eles têm a mesma sprite, só cor diferente. Agora passando pra última parte, que é o combo. A gente tem o anel de esbravador, que eu achei muito interessante de colocar. Por quê? Porque ele vai garantir velocidade de ataque mais 1, que já é muito bom. Com geração variável a gente já não usa, né? Como eu disse pra vocês. Ele também tem um pequeno autocast aqui. Isso aqui também a gente vai acabar utilizando sem precisar, mas ele utiliza, né? Porque é um autocast. Então também é legal, né? Acabou ficando legal. Mas aqui tá o conjunto, né? Com a pedra do esbravador, que é essa que a gente tá usando aqui no topo. No topo não, né? No meio. A gente já ganha ataque e ataque mágico mais 30. Então já vai dar um ataque muito bom. E ainda vai dar dano físico e mágico contra monstro-chefe em 20%. A gente não vai utilizar o ataque mágico, mas como a gente tá ganhando ataque mágico, é bom pra aumentar o dano desse autocast aqui. Aqui a pedra do esbravador, ela só tira com geração variável e dá uns danos mágicos aqui. Então não tem nada de interessante pra gente aqui. Não tem nada pra mostrar pra vocês. Ela realmente só serve pra fazer o combo com o anel do esbravador, que eu achei muito interessante. Nas skills, eu não tô com as skills de catar também. Eu deveria estar utilizando elas numa build dessa. Então o que vocês vão fazer aí pra vocês nas suas skills? Vocês vão ter que ter 10 aqui em perícia com catar e 5, aliás, em perícia com catar avançada. São skills importantíssimas pra você estar utilizando uma build de crítico com catar. De resto, é bem padrão. Encantar com veneno mortal é muito importante, porque ela vai aumentar muito o seu dano. A furtividade é importante, o resto indiferente. Aqui nessa parte a gente também não tem nada de muito importante pra build de crítico, mas é legal a gente pegar a ocultação, talvez uma lâmina de lock pra dar um dano em área. Potencializar veneno também é interessante. E essa pesquisa com toxinas também é legal pra aumentar o tempo do encantar com veneno mortal. Garra sombria também é legal, que aumenta o nosso dano. Aqui padrão, ataque duplo 10, perícia esquiva 10. E de resto também bem intuitivo. Se você for furtar, é bem importante ter o furto 10 também. Veneno eu gosto de colocar na ideia, só pra pegar o resto aqui. Beleza? Nas skills não tem muito segredo, é basicamente isso daí. Os status do meu personagem, eles estão errados. O que a gente deveria estar utilizando aqui? Primeiro, um dos status mais importantes. Eu diria, eu acho que o mais importante junto com o sorte. É agilidade. 120 de agilidade. Importantíssimo nessa build, 120 de agilidade. A gente já estaria garantindo o bônus da mochila. E uma velocidade de ataque muito boa. Além de se estiver utilizando a bota de age, tá pegando mais um pontinho de velocidade de ataque, que eu não tô pegando porque eu não tenho 120 de age. Então, 120 de age. Importantíssimo focar. Sorte. Importantíssimo focar também. 120 de sorte. Aqui a gente tá com só 50, então não pega o dano crítico que dá na mochila. Então, é muito bom estar colocando também 120 de sorte. A gente também garantiria dano crítico e crítico. Aqui o nosso tá até que baixo, porque a gente não tem nada, a gente tem só 50 de sorte. E depois, a gente colocaria em força. Uns 90 de força. Uns 90 de força, talvez uns 90 de beat. E aí, fecharia a build assim. Esses seriam os status ideais pra uma build de crítico. Agora eu vou mostrar pra vocês, fazer uma pequena demonstração aqui nos ovinhos de pronteira. Primeiro sem veneno, ó. Olha como já pega... Ó, eu não tô com nada potado. Nada, nada, nada. Então, se colocasse qualquer coisinha aqui, já ia aumentar um ataque muito bom. Por exemplo, vou colocar só uma bala de guaraná, que dá uma... uma poção da concentração pra gente, que é uma poção bem fraca até. Aumenta só um pontinho de velocidade de ataque. Mas olha, já pega um ataque speed muito elevado, muito bom. Como vocês podem ver, o autocast do combo desbravador também, pegando aí. Ele não pega muito, né? Tem uma chance baixa até. Mas como vocês podem ver, eu já tô dando... 100% de crítico, praticamente, ó. Só dou ataque crítico. E uns autocast às vezes, ó. Que dá até aqui um dano legal, 600 de dano. Legal, né? Eu achei muito massa essa parte. Vou encantar com o Veneno Mortal agora. Vocês vão ver que o dano vai aumentar bastante. 3k, ó. No hit crítico. Lembrando que se eu não tô utilizando a perícia com o Catar, se eu tivesse com a perícia com o Catar e com os status certos, o dano ia tá muito maior. Ia tá muito maior. Então tá muito show de bola. Eu achei muito interessante essa build que eu pensei, que eu montei aí pro Sicário de Crítico Humilde. E eu tô passando aqui pra vocês. Beleza? Então, se você curtiu, dá um like aí, se inscreve no canal. Tem mais build humilde, tem build endgame, tem build midgame, tem tudo aí no canal. Então dá uma olhada. Tem muito conteúdo de Ragnarok e MMORPG no geral. Amorou? Um abraço. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.